Alveclã, vocês tão bom né? Então, voltando aí pra mais um vídeo de hunt Hoje vou trazer pra vocês aí uma hunt de Gible E... Gabyte, se eu não me engano, é assim que se pronuncia Da Nightmare World É uma huntzinha aí muito boa pra Psycraft E antes de começar o vídeo aqui Galera que quiser comprar DD com desconto Já dá aquele salve lá no Curse Além de participar do sorteio Dá uma moral pra gente aqui E se caso você quiser entrar na live pra trocar uma ideia com a gente Vou tá deixando o link aí na descrição E nos comentários Só colar lá Troca uma ideia com a gente Qualquer dúvida que você tiver referente ao PXG também Além também de farmar pontos pra poder participar do sorteio Projeto de Shine Entre outras coisas Bom rapaziada Essa hunt que eu trouxe pra vocês aí Ela fica em Cerulha É uma hunt muito boa pra Psycraft E também pra Ciavel Se caso quiser tá caçando aí E basicamente é só você ir aí pra... Pra direita de Cerulha Que você vai achar o respawn É só tomar um pouco de cuidado ali na hora de passar nos spanks Porque acaba que eles dão um dano muito bom E se caso você for utilizar For caçar aí como Psy Você vai precisar do time fada de Psycraft E o time fada ele consiste em Silvion Alola Raichu Shiny Gardevoir se você tiver Grambu Tojetic E Florges Se caso você não tiver uma Shiny Gardevoir Eu recomendo você tá utilizando uma Lapras Ou então uma Glass Ou algum Pokémon do elemento gelo Que bate super efetivo aí nessa hunt E basicamente é outra coisa que eu recomendo Pra quem for caçar aí É... Tá utilizando o Barry A Barry ela vai dar uma diferença muito boa Porque essa hunt É uma hunt que bate muito Mesmo o elemento fada Ele tomando É nulo Nulo Eu acho que é nulo ou inefetivo pra essa hunt Acaba que ainda os Pokémons dão bastante dano Então quando você utiliza Barry nessa hunt É... Vai ficar muito mais fácil pra você caçar Bom, como eu tô nível 600 na Cat É... Eu consigo rotacionar com 3 Pokes Então eu luro de... Ou de Shiny Boi Ou de Silvion Ou de Florges É... A minha Florges ela tá de cooldown Pra eu conseguir rotacionar mais rápido Mas eu recomendo aí Pra quem for nível mais baixo Rotacionar É... Com a Florges de Death Que vai tá sendo bem mais safe Bem mais safe pra caçar aí Beleza? E... Basicamente O drop dessa hunt Vai ser os Hug Itens do... Do Gible e do Garchomp Então Quando vocês forem caçar aí É... Quem tiver acesso a Big Fortune Totten Tiver acesso também a Elixir de Luck Eu recomendo demais vocês levarem É... Porque dá pra farmar um cast da hora Se vocês tiverem uma sorte na hunt Infelizmente É... O boss da hunt É o Mega Salamence Então Acaba que você não tem tanto Tanta sorte na hora de Tentar ali Catar o... Catar o Shiny Ou dropar alguma coisa Porque o Mega Salamence Ele dropa só o Bloodwing Ele não... Ele não chega a dropar a Mega Stone em si do Salamence Então... É... O drop Ele vai depender também Um pouco da Crystal Stones Das Crystal Stones Que você dropar Então vai acabar Que vai ser uma hunt Que vai precisar De um pouco de... De RNG É... A galera da live Costuma me zoar Porque eu falo muito de RNG Mas... A PXG Dependendo do que você For fazer dela Você precisa muito Desse fator aí E RNG Pra quem não sabe É... É... Random Number Number Generator Eu acho que é isso E é uma porcentagem De você É... Dropar um item Capturar um Pokémon É... Coisas desse tipo E... Basicamente Eu fiquei 3 horas Nessa hunt Eu utilizei um Big Fortune Totem Pra quem não sabe O Big Fortune É um item que você É um Totem Que você pega Quando você já está Nível 400 mais E ele dura 3 horas E ele aumenta Consideravelmente O drop Então é um excelente Totem pra você Utilizar em hunts É... Em hunts Que dão muito dinheiro Né Eu geralmente Utilizo na hunt De Meow Mas como eu queria Estar fazendo esse teste Pra mostrar aqui Pra vocês Eu peguei pra Utilizar nessa hunt E acabou que eu dei Um resultado da hora Eu não consegui Chegar a nenhum drop Muito caro É... Em relação a Shard As Cristal Stones Se vocês forem ver Eu não dropei tantas É... Ficou mais na questão De... De... A questão de drop Dos... Dos rug items Mesmo Do... Do Gible E do Gabite Mas deu pra fazer Um castzinho Da bacana Eu fiz 3 É... Cerca de 3.2 KK Aí Eu gostei Eu gostei do resultado É... Acredito eu Que se eu tivesse Dado um pouco Mais de sorte De tá dropando Charge E também É... Tá dropando As Cristais Stones Teria feito Muito mais Cash Mas como era Uma hunt Que eu tava Apreendendo Nolurar Essa foi a primeira Vez Que eu peguei Pra bater Um Totem Aí É... Eu acredito Que foi um Loot Considerável Em comparação Com o Miao Miao Eu faço Cerca de Uns 4 KK Foi uns 700 KK Menos Porém Eu dei a azar De não tá Dropando Nenhuma Charge Né Então Vai ser Isso Essa hunt É... Eu quero Que vocês Deixem Embaixo Rapaziada Sugestões De próximas Hunts Que eu posso Estar utilizando O Big Fortune Totem Pra vocês É de preferência Hunts Que sai Caça Né Porque Eu vou conseguir Explorar 100% Da hunt E Trazer um Conteúdo Mais da hora Pra vocês Lembrando Também Pra quem For caçar Aí É... Não esqueça De levar Elixir Tanto Elixir De ataque Death Healing Elixir E Citrus Porque Isso faz Muita falta Nessa hunt Porque tem Alguns Loores Que você Acaba Que não Tem Não tem Como Utilizar Parede Então Você vai Ter que Tomar Um pouco De cuidado Então É isso Rapaziada Espero Que vocês Gostem Desse tipo De vídeo Qualquer Sugestão É... Só Deixar Aí nos Comentários Qualquer Crítica Construtiva Também Deixa Aí pra mim Poder Estar Melhorando Conteúdo Pra vocês E é Isso Galera Que quiser Colar Na live Pra trocar Uma Idéia Com A gente Esses Dias A gente Tá Pegando Pra Dar Pra Saga Do Nubial Pro Tamo Continuando Aí Uma Chosen Que eu Tô Começando Na Realidade Na Minha CIA Então Se Caso Você Quiser Lá Trocar Uma Ideia Além De Farmar Pontos Também Provavelmente Eu vou Começar A fazer Alguns Sorteios Diários Pra Quem Tá Acompanhando Lá Então Quanto Mais Vocês Me Apoiarem Só De Deixar Live Lá Aberta Já Tá Fortalecendo Já E E É Isso Eu Queria Agradecer A Galera Que Colou Lá Na Live Do Youtube Só Tem Agradecer Todo Mundo Vocês Estão Dando Um Feedback Muito Foda Pra Mim E É Isso Uma Mão Lavar Outra E Provavelmente Essa Semana Rapaziada Eu Ainda Vou Postar Um Vídeo Do Nubial Pro Que Eu Vou Estar Atualizando Vocês De Quais Tasks Eu Tô Provavelmente Daqui a Uns Dias Eu Vou Começar A Postar Alguns Vídeos De Chosen Lá Pra Vocês Que Chega Muita Gente Na Live Perguntando Sobre Spoiler Da Quest E Acaba Que Pô Se Você For Parar Pra Pensar Desde Quando Lançou A Chosen Tem Muitas Poucas Pessoas Que Donaram A Quest Então Vou Postar Aqui Pra Vocês O Spoiler Completo Dela No Youtube Eu Peço Pra Vocês Também Tá Deixando Like Embaixo Se Inscrevendo E Que Ajuda Demais E É Isso Rapaziada Qualquer Duvida Só Deixar Embaixo Ou Colar Na Live E Tamo Junto Valeu Demais E Até O E E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.